Música Um amigo, uma partida, quando pula junto Levante o seu vento, um, dois, três, quatro Vem comemorar minha festa que já começou Vem comemorar e virar a cadação Um mundo, uma festa, cheio de alegria Eu não vou brincar melhor, mas eu sei a minha Não pense mais e junte-se a nós A noite é de heróis e aqui vem os nós Não pense mais e siga meu Toca minha música Ah, ah, oh rex Oh, 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 oh Wow Oh, oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.